Seja bem-vindo à 17ª aula do curso de progressões do canal PassaPasso. Nesta aula, eu irei resolver este exercício para o seguinte. Verifique quais sequências abaixo formam uma progressão aritmética. Determine a razão R dessas sequências e classifique-as em crescente, decrescente ou constante. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, voltando aqui, começando a resolver pelo item C. Nós temos aqui uma sequência que vai raiz quadrada de 2, 2 mais raiz quadrada de 2, 4 mais raiz quadrada de 2. E ela vai infinitamente. Essas reticências aqui mostram o quê? Que ela se propaga infinitamente. Agora, isso aqui é uma progressão aritmética? Essa sequência é uma progressão aritmética? Bom, nós teorizamos o quê para saber se isso aqui é uma progressão aritmética ou não? Achar a razão. E essa razão tem que ser o quê? Constante. E para achar essa razão, o que a gente tem que fazer? Simples, pegamos aqui o primeiro termo, que é a raiz quadrada de 2. E vamos fazer o quê? Segundo termo menos primeiro termo, e terceiro termo menos segundo termo. Se a diferença entre essas operações for igual, a gente tem o quê? Uma razão constante. Então, vamos lá. 2 mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 dá o quê? Dá 2. Raiz quadrada de 2 com menos raiz quadrada de 2, 0. 0 mais 2, 2. 4 mais raiz quadrada de 2 menos 2 mais raiz quadrada de 2 vai dar quanto, gente? Vai ficar o quê? 4 menos 2, 2. Mais raiz quadrada de 2 com esse sinal negativo aqui vai fazer o quê com esse sinal aqui? Vai deixar negativo. Por quê? Negativo vezes positivo? Negativo. Então, vai ficar o quê? Menos raiz quadrada de 2 com mais raiz quadrada de 2. Isso vai dar quanto? 0. Então, vai ficar o quê? 4 menos 2, 2. Mais raiz quadrada de 2 com menos raiz quadrada de 2, 0. 0 mais 2, 2. Então, a diferença aqui do terceiro termo para o segundo e do segundo para o primeiro, é igual, é 2. Então, a gente tem o quê? Uma razão constante. Portanto, a gente tem uma progressão aritmética infinita. Isso que nós temos aqui nessa sequência no item A. Agora, essa progressão é crescente? Ela é decrescente ou ela é constante? Bom, ela é crescente por quê? Porque a nossa razão é maior que zero. Sempre que nossa razão for um número maior que zero, nós temos uma progressão aritmética crescente. Agora, vamos para o item B. Nós temos aqui, 7777. Nós temos uma sequência que é constante. Nossa razão aqui vai ser o quê? Segundo termo menos o primeiro, terceiro termo menos o segundo, vai dar o quê? 7 menos 7 com 7 menos 7, isso é zero. Então, a gente tem o quê? Uma razão que é igual a zero. Isso sempre ocorre quando a gente tem o quê? Uma progressão aritmética constante. A razão é igual a zero. Nós temos o quê? Uma constante, uma progressão aritmética constante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.